No tag de volta e galera vamos pra mais informação do nosso imortal nessa segunda-feira o Grêmio então anunciou do Queiroz e não só anunciou do Queiroz mas teve a chegada de Diego Costa e vamos falar sobre isso porque foi uma chegada bem discreta e uma chegada um pouco triste digamos assim. Vou falar e mostrar aqui pra vocês no vídeo agora mas antes gurizada quero convidar a todos vocês a me seguir lá no Instagram arroba no tag foot e também ao meu canal lá de games que é o no tag games onde eu trago aí modo carreira com o Grêmio e muito mais beleza lembrando que tem lives direto também na twitch.tv barra no tag foot vou deixar os links aí na descrição e no comentário fixado beleza gurizada vamos lá vamos começar mostrando então como foi a chegada de Diego Costa hoje pela manhã que foi uma chegada cara olha triste tá triste por quê porque eu falo triste não falo pelo pelo fato do torcedor pelo fato do Grêmio mas triste pelo próprio jogador pelo Diego Costa que pô querendo ou não tem uma tem uma carreira gloriosa vitoriosa e tudo mais só que ele chegou sem badalação nenhuma aqui no Grêmio não sei se pelo momento se pela pela aquela falsa esperança né do torcedor gremista a gente estar esperando o Diego o Diego Costa tá esperando um centroavante de que estivesse numa melhor fase mas eu vou colocar aqui aqui para vocês darem uma olhada em como que chegou aí o Diego Costa cara dá uma olhada não tinha torcedor tinha só algumas pessoas da imprensa né tinha alguns jornalistas eu ia lá mas acabei nem indo também para vocês verem cara pouquíssimas pessoas foram até lá e aí estava o Diego Costa juntamente com seu empresário assessores a galera ali da da esporte da sorte pelo que eu tô vendo ali estavam fazendo conteúdo o próprio Diego Costa chegou com o boné do 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 esporte da sorte que é patrocinador do Grêmio acredito acredito eu acredito eu que esporte da sorte vai estar bancando uma parte do salário tá assim como aconteceu com o Diego Costa agora com o boné do esporte da sorte então pode ser isso porque não vejo jogadores chegando com o boné de patrocinador por nada assim como foi o Cristaldo com o boné do Prato Fino agora está aí Diego Diego Costa com o boné do esporte da sorte foi um pouco triste cara essa chegada dele porque como eu falei né não tinha ninguém cara esperando jogador praticamente ninguém né E aí só mais imprensa e tudo mais pessoal ligado ao Grêmio mas olha deu uma deu uma uma cumprimentada ó deu uma cumprimentada ali para os jornalistas para a imprensa e o que que ele falou ali depois vocês viram ali que ele faz um um recadinho ali ó ó depois porque ó lá atrás o Igor Pova o assessor do Grêmio se não me engano é ele também fala que só vai ele só vai falar depois ó não vai ter conversa com a imprensa ou seja barraram ele de falar com a imprensa e não teve a presença do torcedor e não teve também palavras para a imprensa por parte aí do Diego Costa então foi assim que chegou que eu posso ver também publicou um vídeo mostrando aí a chegada do Diego Costa ao CT né bom então está aí o Diego Costa chegando para você fazer seus exames e tudo mais então aí o Diego Costa chegando nas instalações do Grêmio Oi e aí tá o brabo o nosso novo centro avante que vocês acharam gostaram acho que vai vai ser um bom reforço vai ser um bom nome aí para nosso Grêmio em 2024 esperamos que sim cara agora que veio é torcer é torcer que dê certo e hoje tivemos também o grande anúncio de Duqueiroz que eu já vinha falando aí para vocês que iria acontecer né e dito e feito para quem fala que a gente não traz informação que acontece tá aí gurizada então essa é para o pessoal que que vem falando ah cadê o reforço tal irmão nem todo reforço nem todo jogador acerta eu não sou empresário eu não sou presidente do Grêmio e se um cara me me fala que o Grêmio tá acertando com o jogador eu passo para vocês agora se vai acertar se cravou se deu certo aí mano vai depender do presidente vai depender do jogador vai depender do staff igual Funes Mori era um jogador que ia vir para o Grêmio tava tudo certo entre as partes inclusive pegou até o Grêmio de surpresa a decisão dele ficar lá no México mas voltando ao Duqueiroz é um novo reforço a revelação do Brasileirão de 2022 vai vestir nosso manto em 2024 campeão da Supercopa com Zenit Duqueiroz vem da Rússia para fortalecer o nosso meio campo aos 24 anos ele chega por um empréstimo ao imortal bem-vindo então essas foram as palavras do Grêmio ao Duqueiroz que já chegou já também nas instalações aí do Grêmio tá então Duqueiroz chegando fazer aquela bateria de exames e tudo mais então tá aí Duqueiroz chegando espero que ele dê bom cara espero que seja pelo menos pelo menos um nível bitelo cara eu acho que tem tudo para ser mais ou menos no nível de bitelo que ajuda demais ajuda demais aí o nosso elenco um jogador no estilo bitelo estilo ramiro que é um jogador que ele é um jogador ao volante mas que também consegue ir para as pontas ir para os lados ali do campo para também ajudar no ataque então é isso aí as informações foram essas Grêmio com dois reforços chegando hoje e em breve deve ter mais nomes para chegar por aí tamo junto gurizada hoje vamos fazer live lá na da twitch.tv barra no tag foot então eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado chega lá que eu vou estar ao vivo e trocando uma ideia com vocês beleza valeu um forte abraço tamo junto falou fui